Hoje, eu me sinto mulher, deputada, algo muito interessante aqui pra poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Um deputado subiu a tribuna pra falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo o seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala pra trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma